Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal trazendo mais uma informação, mais uma notícia aqui diária para passar para vocês. Gente, temos aqui novidades, informações recentes aqui a respeito do novo programa social Bolsa Família. Como todos vocês já sabem, o Bolsa Família vai ser reformulado, vai incluir mais beneficiários, vai ser incluído aí uma nova forma de cadastramento, inclusive os valores passarão a ser diferenciados. E temos aqui informações novas que saíram de fontes do Ministério da Cidadania, que o governo federal já mudou a sua opinião com relação aos valores. Isso eu acredito que seja por conta das eleições, já que o presidente Bolsonaro não quer ter uma imagem ruim passada pelos seus eleitores, então ele decidiu, optou junto com o Ministério da Cidadania, aumentar um pouquinho mais o valor médio do Bolsa Família para 300 reais. Então, aqui a informação diz assim, Bolsa Família reformado vai pagar 300 reais por mês aos beneficiados. Então, o que era para ser pago em 250 reais, isso até foi falado pelo próprio presidente da república, mas ele junto com o Ministério da Economia acabaram mudando ali de opinião e o valor deve chegar a 300 reais no seu valor médio. Tá bom, gente? Vamos passar aqui para vocês as últimas informações com relação também à forma de cadastramento, que não vai ser mais através dos CRAs, não vai ser mais através dos municípios, e vocês vão ficar atualizados aqui sobre tudo que você precisa saber, principalmente você que não está cadastrado no Bolsa Família e pretende ser incluído no novo programa social, tá bom? Segundo, o governo federal anuncia modificações no Bolsa Família, mesmo com a concessão do auxílio emergencial, o Ministério da Cidadania está trabalhando para reformular o seu principal projeto social. Segundo a agenda pública, a reforma deve ocorrer a partir do mês de agosto, O novo Bolsa Família tem sido um assunto em toda a imprensa nacional. De acordo com os últimos informes concedidos pelo presidente Jair Bolsonaro, a mensalidade do projeto deve aumentar para 300 reais. Além disso, haverá uma ampliação na faixa mínima de entrada para 100 reais e a digitalização do cadastro. Então, vamos entender aqui. Aqueles beneficiários que estariam recebendo 41, que é a faixa mínima do programa atualmente, passará a ser de 100 reais. Então, os beneficiários que se enquadrarem nos critérios para receber 41, vão passar a receber 100 reais, que vai ser a faixa mínima do programa. Ok, pessoal? Com relação à forma de cadastramento, que será através de forma digital, aqui diz assim, digitalização dos cadastros. Outra grande novidade informada por Bolsonaro, foi a digitalização do processo de candidatura. A população que tiver interesse em se cadastrar no projeto, deixará de recorrer aos centros de atendimento sociais de sua cidade para fazer o autorregistro por meio de um aplicativo. A ferramenta já está sendo elaborada pelo Ministério da Cidadania e deve ser implementada ao longo do segundo semestre. A ideia é que a população passe a preencher um formulário digital informando os dados de identificação pessoal e demais comprovantes de renda e residência. Documentos necessários para cadastro do Bolsa Família 2021. Certidão de nascimento, carteira de identidade, cadastro de pessoa física, que é o CPF, carteira de trabalho, título de eleitor, comprovante de residência e para os dependentes, certidão de nascimento e RG. Então, a forma de cadastramento vai ser diferenciada através de um aplicativo. Os beneficiários que quiserem entrar no programa social vão ter que preencher um formulário enviando ali a sua documentação, esses documentos aqui que eles pedem, e ali vai ser analisado de acordo com o critério de renda e as famílias que atenderem aos critérios vão ser incluídas aí no novo programa social Bolsa Família. Tá bom, pessoal? Então, essas aqui são as informações de agora que temos para passar para vocês, uma boa notícia, né? Com relação principalmente ao valor que vai ser aumentado mais um pouquinho, passou de R$250 para R$300, e vamos ficar na expectativa aí de melhoras para o programa social Bolsa Família. Tá bom, gente? Então, esse aqui foi o nosso vídeo. Qualquer dúvida pode deixar aqui abaixo no comentário. Se você é novo por aqui, também não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para que você possa se manter sempre atualizado. Até a próxima e fiquem com Deus! Tchau!